E olha, uma guarnição da Brigada Militar efetuou a abordagem de um indivíduo lá na rua Constantino Poleto, no bairro Progresso, nessa madrugada, hein? Em revista pessoal, ao mesmo, foram encontrados com ele dez pedras de craque, pesando aí no total 2,3 gramas. O homem de 21 anos de idade acabou sendo ouvido e após assinar um termo circunstanciado, foi ouvido pelos policiais, né, e liberado no local.